Como é que é? Porque essa vida engana muito, meu irmão E quem abre o coração pode sofrer Mudar seu passo, acerte seu compasso, assim Quem tem calma é que chega bem no fim Como é que é? Veja você, que amar é se entregar Quem reclama sem parar ainda vai se complicar Vou lhe dizer, no seu lugar eu parava pra rezar Eu parava pra pensar e tirava o meu anel Porque essa vida é uma notícia, meu irmão E quem vive de ilusão acaba, amar Mudar seu passo, acerte seu compasso, assim Só dá sorte quem é forte até o fim Porque essa vida engana muito, meu irmão Porque essa vida engana muito, meu irmão E quem abre o coração pode sofrer Mudar seu passo, acerte seu compasso, assim Quem tem calma é que chega bem no fim Mudar seu passo, acerte seu compasso, assim Só dá sorte quem é forte até o fim Como é que é? Como é que é? Como é que é? Mudar seu passo, acerte seu compasso, acerte seu compasso Em sanitário siamo Babar seu pedido 왁